A Ferrari se confunde com a própria história da Fórmula 1, é a recordista de vitórias e títulos, mas faz dois anos que os carrinhos vermelhos não ganham uma prova. A dupla de pilotos é composta pelos velozes Jean-Alesi, francês, e o austríaco Gerhard Berger. A Jordan mudou tudo para este ano, drogou o motor Yamaha pelo Hart, fez um novo chassi, mais veloz e trouxe uma nova dupla de pilotos. A promessa brasileira Rubens Barrichello e o italiano Ivan Capelli. A Lotus tenta repetir o bom desempenho da última temporada. Os pilotos são o italiano Alessandro Zanardi e o inglês Johnny Herbert.